Carro B10 agora aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu que para o fechamento do mês de novembro está com vertas imbatíveis. Quem quer trocar de carro, a hora é agora e aqui na Carro Fácil, Fábio, bom dia! Bom dia, a hora é agora, nós estamos bombando com várias opções e muitas oportunidades para você que está nos assistindo. Olha o telefone que está aqui no vídeo e manda um WhatsApp agora para nós, tá? Lembrando assim, a primeira parcela eu consigo jogar só para 2018, tá? E a tua entrada eu facilito em até quatro vezes no cartão. Aqui eu tenho a melhor avaliação do seu usado e se não estiver querendo comprar, só vender, traz o seu carro aqui na Carro Fácil que eu vou fazer o melhor negócio para você. Mas eu tenho uma pergunta para você, Fábio. Eu cheguei aqui e quero levar um dinheiro no bolso. Tem troco na troca? Tem troco na troca, você sai de carro novo e a Carro Fácil ainda te dá um troco para você ficar com muito dinheiro no Natal, Fábio. Que maravilha, é muito fácil! Aqui é muito fácil! Vem para a Carro Fácil! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você, esta X35 é uma GLS 4x2, o ano dela 2011, tá impecável. Quer ir para a sua garagem de R$ 54.900 por R$ 49.900, eu disse, apenas R$ 49.900. Agora, olha só este Toyota Corolla, é um Altis 2.0, o ano dele é 2012, é completasso! Este é câmbio automático de R$ 56.900 por apenas R$ 49.900, eu disse, só R$ 49.900. Agora, olha só este Peugeot Ret, é 1.4 2015, este é um 207, ele é a cor do amor, não dá para perder, está maravilhoso! Vale a pena conferir, de R$ 32.900 por apenas R$ 28.900, eu disse, R$ 28.900! Agora, olha só este HB20, é um hatch premium, motor 1.6, o ano dele é 2014, tá maravilhoso! De R$ 39.900 por apenas R$ 36.900, eu disse, R$ 36.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, nesta manhã de domingo, com a equipe de vendas da Carro Fácil! Mais uma super oferta! Ford Ranger, esta é uma cabine dupla, é uma limited 4x4, R$ 2.010 é o ano, tá maravilhosa! De R$ 56.900 por apenas R$ 49.900, eu disse, só R$ 49.900! Agora, para fechar as ofertas desta semana da Carro Fácil, reta final do mês de novembro, nós preparamos para você, esta Kawasaki Vulcan, é uma 900 cilindradas, o ano dele é 2012, de R$ 28.900, por apenas R$ 23.900! Eu disse, só R$ 23.900! Eu quero um carro para o trabalho, aqui tem! Eu quero um carro para passeio, tem também! Quero uma motocicleta, aqui tem também, Fábio! A Carro Fácil, Fábio, atende todos os gostos e estilos, aqui nós temos a melhor negociação, tem troco na troca, como eu já falei, tem parcela para 2018, tem a melhor avaliação do seu usado, então assim, faça um bom negócio dentro da maior rede de concessionárias do sul do Brasil, que é o Grupo Barigui. Aqui sim, negociação com confiança e carros com procedência. Corre para a Carro Fácil, não perde tempo, o WhatsApp está na tela, vem para cá! Quer fazer um grande negócio com verdadeiros amigos, então vem para cá!